Vou fazer uma invenção de morto, gente. Essa aqui é uma das caixas do Kenguar da Septen. Eu tive a ideia de transformar a parte frontal aqui do handguarde do canisterno. Ele sai um pouquinho pra fora. Eu ia deixar isso um pouco mais curto. De repente, colocar um silenciadorzinho desses aqui. Mas quando vê, ele tem o diâmetro certinho pra caber ali dentro, ali ó. Eu teria que desmontar, tirar o canisterno. E aí eu teria que colocar um outro canisterno, só que mais curto. Aqui, ó. O resto de G&G vai dar pra ser essa peça aqui. Com esse canisterno aqui. E um silenciadorzinho que vai ficar encaixado ali dentro. Deixa eu desmontar pra tirar as medidas agora. Uma peça chamada Barrel Nut. O inglês é algo incrível, né? Meu Deus. E aí essa peça aqui, ó. Que ela vai rosqueada por cima do canisterno. Até tem uma chave específica, né? Pra afrouxar ou apertar essa peça aqui. É essa daqui. Bah, Michelle, por uma teta que não é a cadela. Não, Deus. Não sei bem que tem esses outros. Tem que desmontar lá. Bah! Aí certinho que nem dedo no nariz, né? Aí, ó. Agora eu tenho que achar o tamanho certinho do cano externo em relação ao encaixe dele aqui. Barrel Nut. Que é essa peça aqui. Aí, ó. Soltamos o nosso cano externo. Aí agora, Michelle, isso daqui é o sistema do canisterno de uma G&G. Porque ela tem primeiro essa peça, aí depois tem um outro caninho que vai aqui dentro. Aí um outro caninho que não sei o quê. Aí agora tem que deixar tudo na medida. Ó. Encaixei essa peça aqui, né? Encaixei aqui na Neptune. Já sabemos que é compatível. Então, né? Esse cano aqui, eu acredito que ele tá até comprido pro tamanho que eu preciso. Porque o cano externo que eu tenho aqui, ó. Que ele se encaixa dessa maneira. Ele vai ficar nesse comprimento. Se eu colocar ele neste comprimento. Ah, ele vai empurrar muito pra frente lá o silenciadorzinho. É, não, não, não. Eu quero que ele fique mais curto. Então, teria que ser bem mais curto. Eu vou ter que cortar aquele caninho ali. Pra poder juntar um no outro. Ó, já melhorou. Deixa eu fazer a minha G&G ali. Deixa eu tirar aqui. O que aconteceu, ó. Essa peça aqui, ela tá colada na outra. Só que eu preciso que ela entrasse um pouquinho mais pra dentro no caso, né? Então, como eu vou ter que aproveitar um pedaço desse cano, né? Eu vou ter que cortar esse daqui na medida correta, né? Pra se encaixar com esse. E eu ainda vou ter que tirar essa medida que eu medi aqui. Aqui, ó. Eu só confio, porque eu não tô entendendo nada. Confia no teu tio. Eu não tô entendendo nada. Vamos deixar pra cá. Muito bem. Então, agora, né? Pra não fazer sujeira. Vou botar a mexida aqui, ó. E lá. Vamos nós. Saímos do setor de corte, a laser, né? Agora, estamos aqui no setor de usinagem, que é um torno, né? Que o torno, aqui ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Hum? E aí? Vou dar o acabamento nessa peça aqui agora, eu falei. Aqui, aquele cano mais curto que eu já cortei e deu o acabamento, né? Ali, ó. Naquela posição. Pronto. E o cano externo já cortado e com acabamento, né? Obviamente. Deixa eu colocar isso no lugar. Aí, ó. Que coisa bem linda, né? Deixa eu só firmar os parafusos. Colocou no lugar. Agora vem o barrel nut. Vou colocar a suspensão no lugar e vou colocar o head guard em cima. Tu acha que vai dar certo, Unchê? Acho que vai. Agora eu entendi. Entendeu? Agora tu entendeu. Só agora. Só. E a medida que eu queria era que quando o cano interno, né? Estivesse encaixado aqui dentro. A ponta dele fosse quase rente ali à ponta do supressor. Ai, 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 né? Ela já era a Neptune 10 Plus. Depois que eu fiz a preparação aqui na oficina, ela virou Plus. E agora depois dessa outra customização, né? É mais um Plus, né? Então é a Neptune 10 Plus Plus Plus. Uma coisa bem linda. Tu viu aqui, ó? Saiu todo o cano externo original. Não vai ser mais necessário usar o estabilizador. Porque esse silenciador ele encaixou exatamente ali dentro, né? Então aqui tá firme. Que meu Deus, né? Eu só tô achando ela meio peladinha. Ela é muito fininha aqui, né? Vamos assessorizar. E para a fixação de acessórios aqui no handguard, né? O pessoal sempre me pergunta como é que eu coloco. Porque, enfim, é um handguard que ele não tem trilhos, né? Aí tu tem que comprar esse tipo de trilho aqui, ó. Pra aplicar no handguard. Agora eu separei aqui um front grip. Anguladinho, né? Separei aqui também um unpack. Separei também aqui uma Shureifier modelo Sculpt. Vamos de Eotec. Olha aí que coisa bem linda. Só que agora ela ficou muito graúda na frente e atrás ela ficou com a bundinha daqui, Michelle? A bundinha daqui? De grilo. Bundinha de grilo. Vamos botar uma... Vamos botar uma bundinha da loura do tirano. Essa aqui. Essa aqui vai ficar boa. Vai ficar por tranca. E aí E aí E aí Tchau.